O que a gente tem pra falar do jogo? Ela me norteia e veio o filme do Pelé. Roda Vida. Começamos o primeiro TRETS. Aqui em vídeo pra vocês. Do ano. Novo formato. Novo formato. Dupla de dois. Sempre em duplas. Dupla de dois. Você não está acostumado a ver eu aqui, eu sou o Fabiano Claro. Eu também faço parte da TRETS. Eles me chamaram, não porque eu sou bonito. Só porque eu sou bonito, mas é porque eu acho que entendo um pouquinho do furacão também. Mas vamos falar sobre o jogo de hoje? Vamos falar sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem, no caso. O jogo de ontem. Hoje é domingão aí, vocês estão assistindo. Este vídeo, jogo sono, né? Foram 7 mil, quase 7 mil pessoas. 7 mil guerreiros que largaram a praia, largaram o churrascão em casa. Para assistir. Mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu diria Fernando Pessoa. Tem uma coisa muito boa desse jogo, que eu achei que... Não sei se foi apenas eu, mas eu emagreci 8 quilos hoje. Mas eu emagreci muito, porque graças ao nosso querido estádio atlético paranaense, estádio inovador, estádio com teto retrátil, diagrama artificial, sauna. Eu não esperava, mas era sauna. A gente suei o jogo inteiro, foi maravilhoso. É que a previsão do tempo era chuva, né? Acabando chovendo. Mas fez 30 grauzinho lá dentro, porque a impressão térmica era de 70. Mas foi bom. E acabamos não tendo chuva durante a partida. Nem de gols também não, né? É... Nosso time, infelizmente, entrou meio sono aí durante o jogo. Tivemos, talvez, duas ou três participações, assim, que a gente possa falar bem. Que foram realmente bem no jogo. Que foi o Matheus Anjos. Graças a Deus voltou aí pro nosso time. João Pedro, que entrou quase no finzinho ali. Sim. No lugar do Matheus, que a gente não entendeu muito bem essa troca. E Anderson Plata, que ano passado se machucou. Ficou aí bastante tempo parado. Bastante tempo realizado no nozelo, né? É... Ainda tá aí em fase de volta aí, para o time aspirante. Se Deus quiser, sobe pro titular também, porque é o lugar dele também. Mas... Foram as três atuações que a gente pode destacar nesse jogo. Eu quero destacar o Léo também, porque o Léo não teve culpa nenhuma no gol. Salvou, inclusive, né? Salvou de ter esse... Ele salvou o gol contra. É. Era pra ser gol contra o Léo, no reflexo, ele conseguiu pegar. Defender no chão, né? Pra quem assistiu aos melhores momentos. Eu digo, não se baseie. É uma pena que a gente não teve transmissão, né? Porque... Poxa, um campeonato paranense... A gente jogou sábado também é difícil, né? É, tudo bem. Mas é importante pra quem mora fora. Não é todo mundo que pode ir no estádio que tinha horário, que tinha disponibilidade pra ir assistir o jogo. Mas quem não assistiu, não perdeu muita coisa. Mas quem assiste aos melhores momentos, acho que foi um massacre. Gente, não foi bem isso. Tudo bem que o time no Cascavel veio por uma bola. Até o técnico, na entrevista, ao final do jogo, pediu desculpa, né? Pro Rafael Guanais. Falou assim, poxa, desculpa por ter jogado por uma bola só. Mas, gente, não tem que pedir desculpa. Aqui tem bola. O que tem que pedir desculpa é o Guanais, né? Pelo amor de Deus. O técnico, o adversário, armou o time certinho. Lembrando que esse Cascavel é o Cascavel que estava com uma dívida exorbitante. Talvez não jogasse o Campeonato Paranaense e conseguiu lá na Justiça ou quitar a dívida, etc. Jogou. Jogou bem. Mais encaixado com o nosso time. Esse é o Cascavel... Mais novo, né? Mais novinho aí. O Cascavel mais duro. É o time que nós iremos enfrentar agora na semana que vem, no dia 23. Isso mesmo. Lá, inclusive. Lembrando também que esse técnico do Cascavel entrou faz duas semanas. Duas semanas. Contou o time pelo WhatsApp. É, ele fez... Ele preferiu, nessas duas semanas, fazer um treino mais físico com os jogadores e criou um grupo de WhatsApp para as pessoas conversarem, para eles conversarem, que seria mais fácil. Deu super certo. Saíram daqui com a vitória e com os três pontos. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Ganhar de um campeão sul-americano, né? Da sul-americana. Porque não importa que time que esse é aspirante, sub-20, sub-15... É o Atlético. É o Atlético Paranense, né? Exatamente. Então, uma coisa que eu queria destacar, que infelizmente, na minha visão, foi um aspecto bem negativo, foi justamente as alterações do Rafael Guanais. A gente criou uma expectativa muito grande, porque ele veio para cá, para o Atlético, do Votopuranguense, né? Um time que o interior de São Paulo fez uma ótima campanha lá, inclusive. Foi campeão. Foi campeão. Mas hoje, eu não sei dizer assim... Eu não consigo explicar, na realidade, as alterações. Ele deu uma de Diniz, né? É, ele deu uma famosa parda ousada, né? Mas, assim, só para quem não assistiu e quem não acompanhou, ele tirou o Robson Bambu, né? Porque o Robson Bambu, ele sofreu dois choques de cabeça no primeiro tempo. Então, ele tirou o Bambu e colocou na zaga o Alex Najib, que é o 5, é o nosso volante. Ele recuou para a zaga, esse jogador, e colocou o Eric, que é um outro volante, e colocou para jogar. Inclusive, uma ameaça honrosa para o Eric, né? Jogou muita bola, organizou o meio campo. É... Menino que tem dois treinos, né? Dois treinos pelo clube, entrou muito bem. O detalhe da substituição do Eric, do Bambu pelo Eric, é que a gente tem o Lucas Halter no banco, que é o zagueiro de ofício. Então, assim, é muito complicado você colocar... Ele fez... A gente fala do Diniz, porque o Diniz, quem fazia isso, puxava o jogador que não era daquela posição para a posição que não tinha nada a ver com ele, e aí o time se desorganizava todo. É, o que eu entendo, né? Tentando entender a cabeça do Rafael Gonais, como ele viu que o time do Cascavel não atacava tanto, então ele colocou mais um jogador para poder polvoar o meio campo. Então, por mais que o Najib seja um jogador baixo, não teve... Vamos falar a verdade, né? Não teve ataque no segundo tempo, né? Então ele precisava mexer. A segunda substituição, ele tirou, obviamente, o Juninho, que estava muito mal. Muito mal, Juninho. Você precisa mostrar mais, cara. Para jogar no Atlético, tem que mostrar mais, cara. Não sou eu que estou dizendo isso. A torcida inteira, até... A torcida até foi um pouco, digamos assim, exigente, porque vaiou ele quando saiu. Acho que ele também não precisava de vai, né? Todo jogador precisa de incentivo também. Mas ele realmente ficou muito abaixo do esperado, né? Para poder jogar. Aliás, eu acho que essa que vai no primeiro jogo do campeonato, tudo bem. A gente está desacostumado. Ah, viemos aí de um campeonato, né? Inédito, né? Inédito. A gente tem que ter um pouco mais de calma com relação a isso. Ah, eles estão jogando há 15 dias. Estão treinando junto há 15 dias. Isso mesmo. Não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Mas o Juninho, ele tem que realmente ficar de olho, porque o Plata, né? Sobra. O Plata que entrou no lugar do Juninho, o Plata que ano passado ficou seis meses, né? Praticamente aí, se recuperando, tratando uma lesão, né? E preterindo por outros jogadores também, a gente não pode negar. Retornou agora, faz 10 dias que retornou das férias. Fez também dois treinos, assim como Eric, fez dois treinos. E entrou com uma vontade no segundo tempo, impressionante. Deu bote na zaga, né? Ajudando a zaga. Deu combate, atacou. Só não fez um gol bacana no segundo tempo, porque o goleiro deles foi muito feliz na defesa. Uma defesa bem bonita, bem importante. Mas o Plata entrou muito bem no jogo. E a terceira substituição que ninguém entendeu. Rafael. Sabe aquele meme que tem no... aquela... o emoticon que tem no Whatsapp? No Whatsapp. Zap zap. Foi isso que aconteceu. O melhor jogador em campo, o Matheus Anjos. Que a gente sabe que, pô, joga muita bola o Matheus Anjos. Sobra, né? Tentando, criando, indo atrás, se esforçando. Bola na área, cruzamento e... Sabe, um menino que a gente sabe que é muito talentoso, que era o que tava mais se esforçando, que tava com mais gana, tirou ele. Tudo bem, colocou o João Pedro. Que era quem deveria jogar ao lado do Matheus Anjos, né? Sim, porque, veja, o Bruno Rodrigues, vamos analisar agora... Primeiramente, fez um bom primeiro tempo, com dois bons chutes a gol. Também... Primeiro minuto, passe, fez um gol. Sim, duas boas defesas do goleiro. Deu um passe, um cruzamento perfeito pro Bergson também. Bergson não, pro Marquinho. Acabeçou por cima. Então, o Bruno Rodrigues, que no primeiro tempo foi bem... No segundo, tava cansado, tava errando bastante passe, né? Tava muito afoito, com jogada que era fácil, ele complicava. Então, assim... Por que não no lugar dele? Ou por que não no lugar Marquinho? Um ano e oito meses, o Marquinho ficou lesionado. Já colocava o Marquinho em noventa minutos. Então, assim... Anisa dez e capitão do tiro. É... Então, assim... Pouco cara, um pouquinho também. Todo mundo percebeu que ele tava cansado. Tudo bem, tá com vontade. A gente sabe que é um baita jogador. Mas... De tempo ao tempo. Né? Então, assim... Molecada quer jogar. Tanto é que o João Pedro, quando entrou... É... Esse gol do Plata... O João Pedro é... Ele deixou o Plata praticamente na cara do gol. O João Pedro é muito diferente. É... É um baita jogador. A gente sabe que ele tem... Vamos dizer assim... Às vezes, poucas oportunidades, né? Porque foi emprestado o Paraná. Foi emprestado o Botafogo. Então... Eu tava conversando com a Fernanda enquanto a gente assistiu o jogo. E a melhor coisa que aconteceu pro João Pedro foi ter sido emprestado pro Paraná. O João Pedro voltou com uma gana de ganhar no Atlético e jogar pelo Atlético muito grande. Foi pro Botafogo, não fez tantas partidas assim como poderia ter feito. Poderia ser melhor do Peiga ano passado, né? O João Pedro é um baita de um jogador. Sim. Espero muito que suba pro time principal. E eu acho que ele merece. Já jogou com o Thiago Nunes ano passado, né? Em algumas partidas. Então eu acho que o João Pedro merece aí. Entrou... Nossa, ele fez um cruzamento no fim do jogo. Faltando dois minutos pra acabar o jogo que... Maravilhoso. Acho que nenhum jogador do Atlético conseguiu fazer aqui. Nem o Matheus Anjos durante o jogo que jogou... Muita bola. Fino de bola. Não conseguiu fazer. Quero fazer dois destaques negativos, que é o Nicolas e o Reginaldo. Quero fazer dois destaques negativos. Mas é para melhorar, obviamente. Não para criticar. Nicolas e Reginaldo. O Nicolas que voltou aí de empréstimo da Ponte Preta. Precisam se esforçar um pouco mais. Entrar com um pouco mais de vontade em campo, né? Porque... Hoje ou ontem ou... Muito abaixo, né? Durante o jogo contra o Cascavel, foi muito abaixo do que podem dar. Eu digo até que assim, ó... O Reginaldo no primeiro tempo, ele errou tudo o que ele tentou. Errando passe, nervoso, afoito. Acho que ele já entrou com uma pressão muito grande, né? O Reginaldo. Não vou dizer... Não podemos dizer que ele veio por ter vindo do Curitiba. Mas ele já veio com uma desconfiança muito grande, né? E o Nicolas, a gente sabe que, pô... Para substituir o Renan Lodge é difícil. Então... A torcida cai em cima mesmo, né? É. Então assim, pesada. Vamos acordar, vamos dar esse sangue. Eu estava conversando hoje com o pessoal lá no estádio... Ontem, o pessoal no estádio. Que me disseram assim... Fabiano. Cara, se eu jogasse no Atlético, cara... Não por ser atleticano. Mas a estrutura que tem o clube. Tudo que o clube faz. Tudo que o clube proporciona para o atleta profissional. Né? Fisiologia. Acompanhamento... É... Sabe? Tudo. O Atlético tem tudo. Paga em dia. Uma baita de uma estrutura. Cara, eu ia comer aquele gramado. Porque eu ia abraçar essa oportunidade como se fosse a última da minha vida. Né? Basta ver aí Léo Pereira. Basta ver Bruno Guimarães. Basta ver o Renan Lodge. Todos eles estavam no time do ano passado. Todos eles, na mão do Thiago Nunes. Olha o quanto valorizaram esses meninos. Então assim, o Atlético, ele investe nesse pessoal porque ele sabe que tem potencial. Agora, Cesar, tem que ter a faca no dente. Tem. Tem que ser time de guerra. Time de guerra. Time de guerra. Reação. Né? Eu queria fazer um adendo também e eu acho que nesse time, o Rosseto teria oportunidade. Camisa 10 e faixa. Seu Luiz, o senhor que acha que eu nunca falo bem do Rosseto, estou falando agora. Eu acho que o Rosseto tem muita chance nesse time e eu acho que o Rosseto consegue mostrar o que ele sabe fazer nesse time de aspirantes. Eu, Raissa, tá? Sem pretensões nenhuma. Acho que o Rosseto tem oportunidade nesse time. Ele tem lugar nesse time. Pensa a linha de frente ali. Rosseto, João Pedro, Matheus Anjos, Bergson e Plata. Não tem pra ninguém. O pessoal me perguntou também. Fabiana, mas que foi o Bergson no jogo de hoje? Bergson... É difícil falar do Bergson porque ele não teve uma chance clara de gol. Né? A bola não chegava. Mas eu acho que o Bergson foi ok. Eu acho que faltou alguém. Sim, mas a bola não chega. Exatamente. Como é que vai fazer gol se a bola não chega? Ele até saiu da área pra tentar, deu dois chutes, bateu uma falta, mas... Tinha um corneta na minha frente que falou que ele estava se achando o Cristiano Ronaldo das Aralcárias. Não é assim, gente. A gente tá muito impaciente. É. Torçador Atlético ano passado que ganhou tudo, ganhou o Paranaense, fez uma ótima campanha no segundo semestre, pós-copa no Brasileirão, ganhou o Sul-Americano. Então, gente, não é todo jogo que a gente vai ganhar. Exatamente. Não é todo time que vai ganhar. Claro que tinha uma responsabilidade muito grande em ganhar do cascavel em casa. Não fez uma apresentação como a gente merece. A gente tá muito abaixo. Mas acontece. A gente vai ganhar e a gente vai perder também. Né? O Fabiano entrou em campo achando que a gente ia ganhar do 4 a 0. Quando fez 1 a 0, ele falou 4 a 1. Mas tudo bem. A gente erra, né, gente? Paciência. Então, pra gente encerrar, nosso programa está muito longo, vamos encerrar com o placar do próximo jogo. Quanto? 2 a 1. 2 a 1? 2 a 1. Vai estar reforçado o time, inclusive, né? Tem jogador que chegando aí, meninado que veio da Copa São Paulo, tem muita esperança por vir aí. Então, 2 a 1. Então, acho que vai dar 1 a 0 pro Atlético. Pessoal, importantíssimo. Aqui embaixo tá vendo o telefone nosso. Seja nosso parceiro, patrocina Atletes, que vocês vão ver que vocês vão ter resultados impressionantes. Hoje é a página mais clicada, né? Em todas as plataformas, tanto no computador, quanto no celular. Acessa aqui embaixo, liga pra gente, manda WhatsApp, um sinal de fumaça. A gente vai fazer uma parceria bem bacana. 2019 é o ano do Atlético, é o ano da tua empresa, é o ano da Tretes. E não esqueçam de acessar www.tretes.com.br. Lá você fica a par de todo o conteúdo do Atlético. Tudo. Tudo o que tá acontecendo, quem tá chegando, quem tá indo embora, o que tá acontecendo. E você também pode anunciar lá no nosso site. Então vem com a gente, que esse ano vai ser sensacional. E espero, Petralha, que a gente seja campeão da Libertadores. Falou! E aí A CIDADE NO BRASIL